Você pode ver, pessoas que não têm autoconfiança, elas fogem dos desafios. Aparece uma oportunidade dela falar em público. A pessoa que tem autoconfiança, ela sente medo. Porque assim, a coragem não é a ausência do medo. Não tem como não sentir medo. O medo é um mecanismo de defesa para que a gente sobreviva. Então a gente vai sentir medo. Só que a coragem é agir apesar do medo. A pessoa age. Ela vai com medo mesmo. A hora que aparecer um desafio para você que você está com medo, finge que tem coragem, coloca uma postura de coragem. O tom de voz, o olhar, isso tudo você consegue treinar. Você consegue treinar na frente do espelho. Às vezes você pode ver se você tem uma voz mais frágil ou fala baixinho, você tem que começar a falar mais alto. Falar com entonação, colocar mais entonação na voz. Tudo isso você desenvolve ensaiando. Você pode fazer como se fosse um teatro. E você muda a sua postura, muda o tom de voz, a forma de falar, a segurança. E você se vê falando com segurança. E aí você engana o seu cérebro, você começa a acreditar. E aí você passa pela situação. Passou pela situação em que você sentia medo, mas aí você foi e encarou com autoconfiança. Você percebe que a forma que você passou por aquilo foi diferente. Aí você enfrentou o desafio, saiu da zona de conforto, se desenvolveu. Aí você faz de novo. Aí conforme você vai fazendo com frequência aquele novo desafio, se torna fácil, se torna tranquilo para você. E aí pronto, você desenvolveu uma nova habilidade, uma nova competência. E você se desenvolveu. Aí você vai para um novo desafio. O que eu preciso? Autoconfiança. E dessa forma, você começa a desenvolver a tua vida.